Fala galera do canal Falando de Futebol Pai e Filho, tudo bem com vocês? Matheus na área. Fala galera, legal com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Quem tá falando é o Paulo, canal Falando de Futebol Pai e Filho, eu e o Matheus. Eu sou o pai, o Matheus é o filho e somos o canal Falando de Futebol Pai e Filho. Tranquilidade? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje o Matheus vai trazer uma notícia aqui, galera, até pedindo a vocês aí desculpa de entrar na casa de vocês todos os dias quase e trazer notícias. Muitas das vezes boas, outras não. A gente gostaria muito de trazer só notícias boas, mas nem sempre a gente vem com notícias boas. E hoje a gente vem com a notícia que é mais ou menos boa. Não sabemos se é 100% boa, mas já que tem a notícia, vamos deixar vocês bem informados. Tá beleza? Pode começar. Então o seguinte, vamos começar aqui. O que acontece? A gente vem falando do Palmeiras aqui quase todos os dias, diariamente no caso sobre treinadores. Apareceu vários treinadores, aquela coisa toda e todo mundo já sabe, só especulação. E nós prometemos aqui que nós não iríamos falar mais nisso, a não ser que tivesse alguma coisa nova, tivesse uma novidade. Por quê? O Palmeiras tentou o Ramides, o Palmeiras tentou o BKSS, o Palmeiras tentou o Olan, o Palmeiras tentou o Abel, no caso o Abel Ferreira. E o Palmeiras tentou também o Reinsen, que foi o último treinador aí com o Palmeiras. E o Guto daqui no Brasil foi especulação. Tentou. E o Guto aqui a gente nem sabe nem se foi especulação, acho que nem rolou, quem rolou foi torcedor e acabou no caso caindo lá. Mas não teve nem especulação, teve a especulaçãozinha do torcedor. O torcedor falou e tal, não foi dirigente, não teve nenhum convite, não teve nada. E com isso, hoje apareceram algumas coisas assim que nós achamos interessante vir passar para vocês. Agora o Palmeiras está atrás de treinadores portugueses, ou seja, tem dois treinadores na mira. Um eu acredito que já tenha sido contente do conversa, entre aspas. E o outro, no caso, ainda não teve de repente uma sondagem. Algum tempo atrás eu estava escutando dizer que o treinador seria um treinador do ex-Benfica. Seria um treinador, no caso, Bruno Lage. Foi sondado, no caso, hoje algumas pessoas comentaram sobre ele. Agora, no final do dia, o Matheus já tem uma outra posição de um outro treinador, não é isso? Que dizem, dizem, supostamente dizem, que é um treinador que agradou o time do Palmeiras e que começaram a iniciar conversas e que já estariam as conversas bem adiantadas. Então, por isso até que eu estou pedindo desculpa a vocês, porque a gente vai atrás de informações e tal. A gente vai atrás de mídia, a gente vai atrás de pessoas que a gente conhece, a gente vai atrás de televisão, a gente vai atrás de... Antes de dar essa notícia a vocês, nós fomos atrás de vários veículos de comunicações. E foi, no caso, dito aqui, que esse cara poderia estar vindo e já estaria bem adiantado as conversas com esse rapaz. E o Matheus vai trazer para vocês, agora que a informação, no caso, aqui, ele tem, no caso, a informação até melhor do que a minha, porque ele está mais informado agora do que eu. Então, o Matheus vai trazer a informação para vocês aqui. Qual é, Matheus? No caso, galera, seria o Abel Ferreira, tá? O português, de 41 anos de idade. E ele vem do Pauac, da Grécia, tá? É bem provável, ainda não está acertado, ainda falta assinar, tudo mais, viajava para o Brasil. E ele já foi jogador de futebol, galera. Então, tem conhecimento, né? Tanto em campo, como fora dos campos, no gramado, no caso, ali na beira do gramado, comandando. Agora, característica, por ser ele é técnico, excelente, aí a gente já não sabe, né? Porque a gente não viu como a gente viu do Renzo. É, isso aí foi uma coisa rápida. Nós vimos aqui, rápida, a gente está trazendo, no caso, para vocês aqui o que nós vimos, tá? Depois, nós vamos trazer algumas coisinhas com mais detalhes para vocês. Aí sim, a gente vai desmiuçar tudo e tal. Não vamos entrar nessa de leilão, de ficar aqui. Será que vem? Será que não vem? Quanto vão pagar o tempo? Quando acertar, a gente vem. A gente não sabe. A gente agora só vai vir aqui quando a gente tiver a certeza. E aí sim, a gente vai dar essa certeza a vocês, tá beleza? Porque tem esse outro treinador também aqui, que já falaram aqui também que poderia estar anunciando. Esse Bruno Laje. Então, esse que o Matheus falou agora, ele está muito mais cotado. Agora, cotado não quer dizer que está sendo contratado, né? O que é a verdade hoje pode ser uma mentira amanhã. Então, a gente não vai entrar nessa aqui de leilão, de tal, isso e aquilo. A única coisa que eu falo para vocês, será que não teria treinador brasileiro, galera? De estar buscando tanta longe, tanto treinador, no caso, esse cara que está no Palmeiras, no caso hoje, o Cebola. Será que, de repente, esse cara não poderia continuar, deixar ele continuando? Já está no final do ano. Se, de repente, o cara engrenasse aí, são três jogos, uma derrota, duas vitórias. O cara conhece os jogadores, já está lá dentro da casa, conhece todo mundo. Não sei se, de repente, seria uma. O que vocês acham? Dizem que o Rogério Senna foi conectado, no caso. Pediram ao Rogério Senna, falaram com o Rogério Senna e ele falou que não. Porque o amor que ele tem ao São Paulo, ele não poderia treinar nenhum tipo. Tinha um tipo de time, no caso, em São Paulo. Rival. Rival. O Corinthians também já falou que tinha feito uma proposta para o Rogério Senna. Então, galera, eu não sei se, de repente, vale a pena. Vocês não acham que deveria ter um conselho dentro do Palmeiras? de ex-jogadores, de pessoas, algumas celebridades que jogaram no passado no Palmeiras, tipo o Evair, o César Sampaio, o Zinho, a Demir da Guia. Cara, essas feras. O Marcos, o goleiro. Zé Roberto? Não, Zé Roberto nem não. Zé Roberto não. Estou falando de gente, que os caras que jogaram o tempão, que tem amor ao time, que jogaram lá dentro do palestra, que conhecem bem o time, de criar um grupo de conselheiros, desses caras, para, de repente, conversar e chegar um denominador comum. Porque esse cara conhece treinador, conhece todo mundo. Já que essa galera, no caso, que está dando uma dentro, esses dirigentes, no caso, do Palmeiras, galera. Entendeu? Então, eu acho que deveriam chamar um conselho deliberativo e montar esses caras, esses caras ilustres, que jogaram no Palmeiras, que tem amor ao Palmeiras, que conhecem bem o Palmeiras. Porque, cara, não é possível. Esse Anderson Barros aí não tem condições nenhuma de ficar no Palmeiras. Só está fazendo merda, só está fazendo cagada. E esse presidente Galhote, cara, que essa galera saia logo, cara, para o Palmeiras andar, porque o Palmeiras não está andando por causa desses caras. Esses caras estão segurando o Palmeiras. E aí, eu acho que deveria ter esses caras chamados Os Notáveis, de repente, criar um grupo desses caras. E chamar esses caras numa hora dessa, tipo um conselheiro mesmo, de chamar e perguntar aos caras, o que vocês acham? Qual treinador vocês acham que, de repente, seria uma boa para o nosso grupo? Chamar esses caras para ajudar, cara. Porque essa diretoria está totalmente perdida. E muitas das vezes, eles acabam induzindo a gente ao erro. Porque a gente acha que vai acontecer uma coisa, eu venho aqui falar para vocês, aí vocês chamam a gente de mentiroso, vocês não sabem de nada, estão falando mentira, vocês... Isso é uma farsa, isso é fake, fake news, chique, não sei o quê. Aí a gente apura, a gente vai lá, faz um monte de coisa e tal, isso e aquilo. Aí, daqui a pouco, a gente escuta um monte de coisa. E, literalmente, vocês estão certos, porque vocês não sabem o que a gente faz, vocês não sabem se a gente procura ou não procura. E vocês só veem a notícia ali, vocês veem. Então, isso é muito chato, entendeu? Então, a gente só vai vir agora aqui, quando tiver alguma coisa assim que seja concreta. Galera, o treinador tal, 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 fechou. Dia tal será anunciado o treinador do Palmeiras. Aí a gente vai vir aqui e vai falar para vocês certinho. Eu não sei se a gente não vai vir mais aqui. A gente só veio mesmo para falar para vocês que existe essa possibilidade desses dois treinadores, no caso, portugueses. Um leva uma vantagem, mas o outro leva a outra. Dizem que o Ramires ligou, eu escutei hoje na reportagem inteira, que o Ramires ligou, pedindo, no caso, ao Palmeiras mais um tempo para ele vir. Que seria, basicamente, um tempo aí, no caso, da Libertadores. Cara, o Palmeiras está precisando de um treinador para onde, para agora? Vai ficar esperando esse cara por quê? Agora ele viu a merda que ele fez de negar, no caso, a vinda para o Palmeiras. Agora que ele viu quem é o Palmeiras, agora não precisa mais dele também, né? Vamos procurar um outro. Deixa ele para lá e, vida que segue, ele vai para lá e o Palmeiras segue sozinho, que nunca dependeu dele para nada. Então, vamos que vamos, galera. Tá legal? Passamos aqui rapidinho, só para trocar essa ideia para vocês. Mais alguma coisa? Deixa o like e se inscreve, galera, aí, por favor. Vamos junto. Obrigado por quem elogiou, é claro, aqui a gente. É, muito obrigado. A gente vem recebendo bastante elogios aqui, né? É. Então, agradecemos a vocês pelas inscrições. Continua se inscrevendo no canal, continua apertando o botão do like, continua dando essa moral para a gente se inscrevendo aí. É a única coisa que a gente pede a vocês aí, tá legal, galera? Um grande abraço. Coloquem nos comentários aí o que vocês acham da nossa ideia de colocar, no caso aí, de repente chamar esses caras de antiga, né? Esses ex-jogadores de futebol e, de repente, para agregar e ajudar, cara, essa diretoria do Palmeiras, porque essa galera está literalmente perdida, meu irmão. Então, vamos que vamos. Um abraço. Fui.